A minha saudação a todos vocês que estão com a gente aqui na nossa TV Serra Farroupilha entra no ar a partir de agora a entrevista do dia é telejornalismo que começa aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro região cobertura Farroupilha deixa eu fazer a frase diferente aliás não é que começa é que tem continuidade porque a gente já veio dentro do segmento do telejornalismo com o bloco noticioso agora é o segmento da entrevista do dia que entra no ar pelos canais 26 e 526 da NET Claro região cobertura Farroupilha mas ainda vocês podem nos acompanhar pelo YouTube pelo Instagram pelo Facebook e também tem o nosso site www.tvserra.tv são várias formas que você pode prestigiar o que é daqui o que é daqui você vê por aqui você vê aqui na nossa TV Serra Farroupilha hoje é nosso convidado aqui nos estúdios o consultor de empresas o empresário o ex-presidente da SIX Farroupilha é tanto tanta qualificação que já é até difícil dominar a qualificação aqui do Sinair Gomes da Silva eu não dei a última dele que é aposentado vivendo a vida numa boa né aliás merecido porque as pessoas às vezes as pessoas acabam falando ó fulano de tal não tá fazendo nada tá aposentado é esse sim que tem uma vida boa mas vem cá ele tu olhou para o passado dessa pessoa que que essa pessoa já fez no passado quem sabe quantas dificuldades quantas poucas horas dormidas quanto trabalho essa pessoa já teve e eu não me tive não tive o trabalho de percorrer a vida do do Sinair também mas eu tenho certeza que eram poucas horas de sono era muita dedicação ao trabalho e olha que no passado não era fácil como é nos dias de hoje bem-vindo Sinair tudo bem? Boa tarde Leandro, bom dia, boa noite. Pronto. Uma saudação especial a quem nos acompanha e é para o amigo meu irmãozão o Adauri que tem que ouvir isso é o histórico de cada um cada um faz e tem que se orgulhar do que fez com certeza e destinar uma parte da vida para aproveitar um pouco melhor o Adauri é o tipo do rapaz que trabalhou comigo deve ser uns 15 anos e agora ele administra um dos donos do autoposto Caminhas da Neve de Jacirana. 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 Estive lá no final de semana engordei um quilo e meio mais ou menos a dona Rosângela faz olha só vendo só vendo não só se alimentando na casa. Para ti um quilo e meio é pouco agora para a dona Lia um quilo e meio deve estar de cabelo e pé. Mas eu acho que ela foi mais do que me meio. Ele me assa uma ovelha no domingo ontem no domingo uma ovelha e eu trouxe a costela disse para ele não é muito é uma costela demais eu comi meia costela ontem e outra hoje porque é muito bom e veio rosca de milho e veio pera em calda e veio veio de tudo de lá então assim meu abraço meu afeto ao Adauri a Rosângela e a Pathy. Com certeza. Excelente pessoa. Nem estava na pauta mas eu vou puxar um ganchinho agora né e veio aqui na hora na abertura do programa mesmo como as pessoas às vezes as pessoas ficam falando dos outros né olha o fulano de tal ah não está fazendo nada esse sim é que tem uma vida boa mas talvez talvez não com certeza para chegar nesse estágio de vida quanto suor não teve lá no passado quanto quanto a dedicação quanto trabalho né. Então o que você mesmo disse cada um faz a sua história de vida e depois precisa se orgulhar da história de vida e também aproveitar não é só o trabalho mas também aproveitar um pouco a vida né no momento certo e na hora certa. Tem um momento para tudo quando ele começou a trabalhar comigo ele a gente trabalhava de domingo a domingo pensa bem até domingo meio dia depois ele passou um período a gente fechou o supermercado começamos a Fulgobento aí a gente trabalhava só até a sexta-feira já foi uma grande vantagem ele conseguiu namorar casou com a dona Rosângela então tudo bem. hoje ele trabalha de domingo ele trabalha de domingo ele trabalha só dois domingos só dois dos outros dois ele trabalha o dia todo e levanta seis ele começa a trabalhar às sete da manhã até seis e meia já abre o posto porque abre às seis e meia e ele sai do posto mais de sete horas da noite diretamente fica uma hora para almoçar e deu olha o horário que esse homem faz ainda hoje ele está lá com quase 60 anos então eu disse para ele te orienta te planeja faz. tipo programa que programa e para chega no momento para aluga faz alguma coisa a gente tem que tem que ter essa noção de que nós merecemos e se alguém que merece passou todos foi sacrifício né sei lá no campo é assim sabe o que que é uma vida de interior tu sabe o que tu também é da terceira lega então eu acho que isso a gente tem que fazer essa análise do que a gente passou e falando em ex isso ex aquilo é a teoria do meu irmão mais jovem ele disse pela ensina aí eu já sei que tu tá bem velho porque é ex isso ex aquilo ex aquele outro ex aquele outro é só não sou ex-marido é só falta isso da segunda da primeira eu sou ex-marido se entregou agora diz que a única coisa que não pode ter é ex-sogra que diz que sogra é pra sempre é pra sempre é duas ex-sogra e aqui eu quero emendar aqui também uma uma fala eu tive o privilégio de assistir uma palestra do Clóvis Tramontina e da Maria Anselmo em alguns dias promovida pela SIX Farroupilha e o Clóvis Tramontina falava hoje o Clóvis Tramontina não está mais na presidência da Tramontina ele está na presidência do conselho de administração da Tramontina É um integrante da família Escomasson, que hoje dirige a Tramontina. E o Clóvis Tramontina falava exatamente nesse sentido, que a gente tem que saber a hora de parar. Ele até deu um exemplo, citando o presidente do Grêmio, Romildo Bolzão. O Clóvis disse, olha, o Bolzão fez um trabalho muito grande no Grêmio, fez grandes projetos no Grêmio. Isso que o Clóvis é colorado, né? Fez um grande projeto no Grêmio. Mas quando tomaram a decisão de mudar o estatuto para permitir a continuidade do presidente Romildo Bolzão, dizia ele, acabou, aí acabou, agora é só enterrar o Grêmio. Devia ter saído antes, dizia ele, e não agora com essa situação. Que exemplo bonito, né? Eu sempre elogio o presidente do Grêmio, sendo colorado, o trabalho com o domínio de credores, aquela coisa toda. Ele endireitou o Grêmio e ganhou muitos títulos, essa é a verdade. Mas essa sobrevida como presidente foi uma... Esse emendão para ele continuar na presidência. Então eu acho que ele tinha tudo para ser o presidente, o governador do Rio Grande do Sul, e eu não sei se ele não perdeu o time. Vai se lançar agora, provavelmente tem grande chance de ser candidato. Mas eu acredito... Essa semana é decisiva para ele. Naquele momento seria bem mais tranquilo ter saído fora... Em alta. Em alta e continuar a fazer esse trabalho político que ele sabe fazer. Com certeza. E foi prefeito de... Sinair, eu quero te ouvir agora sim, na pauta do programa de hoje também, a gente vai fazendo a pauta com o programa andando. Mas eu quero te ouvir, até porque tu fosses presidente da SIC Sem Farroupilha, o teu legado empresarial também tem te possibilitado muitos contatos com grandes nomes da nossa indústria, da nossa classe empresarial aqui da nossa região. O domingo foi triste para o Rio Grande do Sul e para a nossa região com a morte do Lourenço Castelan, móveis florence, flores da cunha, aos 92 anos, por complicações de vida, acabou falecendo no Hospital Pompeia em Caxias do Sul, o Lourenço Castelan. Com o Castelan, nós diríamos assim, se fecha um grande ciclo de grandes nomes da indústria, da área empresarial da nossa região, que se foram, citamos aí Raul Randon, Paulo Randon, da Randon, Paulo Bellini, Marco Polo, o Stedley, o Francisco Stedley, Adelino Colombo, Lojas Colombo, José Eugênio Farina, da Todesquine, né? E Farina. E agora o Castelan, móveis florence. Vai-se uma grande safra? É, é o encerramento de uma era. E se chama, esses homens, estão surgindo alguns outros que podem ser incluídos nesse time, aqui na nossa região, mas o que a gente fala é que esses homens mudaram a nossa região, mudaram de colônia para uma cidade industrializada, que ficou conhecida no país como um núcleo empresarial, um núcleo industrial muito forte. Então, eu tive o privilégio de almoçar numa mesa onde estavam Raul Randon, seu Adelino Colombo e o Castelan. Castelan. O que é o rico, essas três figuras, estava o José Eugênio Frustratório como prefeito, estava o presidente da Unimed, o Quevedo, era um grupo assim de 11, 12 pessoas. Um grupo bem seleto. E assim, eu estava com uma presidenta da SIC, se eu não me engano, coisa parecida. Aí eu olhei para o Sartório, estava sentado ao meu lado e disse, Sartório, o que eu faço aqui? Eu li assim, né? Todo esse PIB que está aqui. Aí o Sartório disse, bom, mas tu tem uma empresa e eu que nem isso não tenho. Bom, vou ser prefeito. Não, mas eu estou prefeito. Sartório sempre foi muito humilde, né? Então, eu tive o privilégio de ouvir histórias do início da vida empresarial de Colombo, principalmente Colombo e Castelan. Castelan. E o Raul Jandão também. Esses três aí. O que eles se tiram assim de piada, no céu, nessa altura, estão se tirando para esculhambar. Porque, para você ter uma ideia assim, o Castelan disse para o Raul, Raul, não te esquece que quando tu foi casar com a Nilva, eu fiz os móveis para ti e vim de madrugada entregar porque tu não queria nota. Olha o assunto de dois grandes empresas. Mas ele falou isso? Falou exatamente isso. Então, para você ver o nível de intimidade que estava nessa... Eu digo um privilégio e hoje eu digo isso... Esse trieto, quarteto, quinteto, o que seja. Porque já faz 70 anos que isso aconteceu. O fato de um ter levado de madrugada numa FI, não sei o quê. E eles contavam em detalhes o que acontecia na época. Entre os três, o senhor Adelino, a primeira vez que ficou para a Europa, ele contava que naquela altura ele já tinha feito 39 viagens para a Itália. Então, veja, tu tem que ser um privilegiado tu lembrar de um almoço desses. E eu ainda brinquei. Não pode dar um problema aqui, porque o PIB regional está aqui, que eram as três maiores empresas. Só faltava o Bellini e o Sted, por exemplo, para representar o PIB regional. Então, a gente fica saudosista a esta altura, lembrando destes fatos. Aí o Quevedo viu a conversa minha do Sartori e disse, eu também não tenho nada o que fazer aqui. E eles olhavam para nós e ficavam rindo com a maior humildade, sabe? Isso que mais me chamava a atenção. A simplicidade deles. A simplicidade de Raul Randon, de Castelã. Eu fui na inauguração da cabanha Raízes da Querência, do Hésio Salles, que é a comanda, que é na terra do Hésio Salles, ali no São Francisco. Mas estava toda a família Castelã, família Florenci e artistas, como o Rogério Mello, César Oliveira e o Rogério Mello fizeram o show. Assim, foi uma festa para você nunca mais esquecer. Pela beleza da cabanha Raízes da Querência e pelo ambiente que se criou na inauguração dessa cabanha. É coisa da gente seguidamente lembrar. Impressionante. Eu fico imaginando, né? Porque é claro que eu convivi, não convivi muito com o Castelã, mas eu convivi muito com o seu Adelino, com o Paulo Bellini, com o Raul Randon. E assim, acho que dessa turma, aí vamos colocar que três tinham um cunho social muito acentuado. O seu Colombo, o Castelã, acho que o Castelã até em primeiro lugar, ele era muito ligado à área social. E o Raul Randon também, né? O Raul tem um instituto. Sim. Mantido pela empresa. Sim, sim. Que é, assim, assistência principalmente às juventudes. À educação, né? À educação. São pessoas que vieram para marcar e por isso até que viveram muito aqui. Desse grande grupo ainda, claro que tem outros nomes, mas resta o Clóvis Tragontina, né? Da Tragontina. Já um pouco mais novo. É, com certeza. Mais novo, mas também ajudou a mudar a história da região. Como está ajudando a mudar a história da região o meu amigo da Big Fair, o Geraldo Alexandrini. Geraldo Alexandrini. Também está ajudando a mudar a história da nossa região. Uma empresa deste tamanho, desta envergadura. Tem uma... Aqui a Grandene, que também está ajudando a mudar a história, principalmente de Farroupilha. Mesmo tendo causado indiretamente um grande problema social, que foi em 90, acredito. Se é em 94 a saída, né? 94. Que saiu, foi principalmente para o Ceará. Sim. Lá em... No interior do... Crato, não é? Não, não é Crato. É outro... Sobral. 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 Os cearenses dizem que Sobral é uma coisa antes da Grandene e outra coisa depois da Grandene. Foi um divisor de águas. Sim. E a gente sabe, essas grandes empresas que se instalam, geram emprego, geram impostos. Senair, eu estava no sábado à noite num evento aqui em Farroupilha, vou me privar ainda como jornalista de fazer o nome da fonte, mas eu estava conversando com um empresário e ele me colocava a seguinte situação. E aí ele me via, e aí Leandro, como é que está? Tudo bem? Como é que está a TV? E aí eu já fui contando e disse, como é que está o teu negócio, a tua empresa, não sei o quê? Ele dizia assim, olha, eu estou quase com os dois pés em Santa Catarina. Mas como assim? Não, dizia ele, aqui o Rio Grande do Sul, não dá mais, não dá mais. Tem que ir para Santa Catarina, lá no meu ramo, ramo de transporte, transporte de passageiros. Lá o meu ramo, aqui eu faço uma viagem, eu tenho lá, ele me deu um exemplo, eu ganho lá talvez, movimento lá 12 mil, me sobra mil reais. Lá em Santa Catarina, movimento 24, 25 mil. O que vai me sobrar, dizia ele? Não sobra muito mais, eu estou quase indo para lá. Nós temos mais atrativos lá? Eu quero fazer um contraponto nessa aí, porque eu não tenho empresa de transporte, não poderia fazer uma afirmação. São nichos diferentes. Eu estou acompanhando uma empresa de transportes de carga, é diferente. Mas, eu quero te dizer que o Rio Grande já esteve pior. Isso é fato. O Rio Grande já esteve muito pior, animicamente, psicologicamente. Quantas vezes eu afirmei para o senhor jornalista que o Rio Grande do Sul estava depressivo. As pessoas estavam sem acreditar mais no Estado. Eduardo Leite conseguiu a façanha de motivar. Defeitos todos nós temos, é uma coisa. Sim, sim. Só quem faz erra, só isso. Só. Quem não faz não erra, hein? O que erra mais ainda é o omisso. Por omissão não decide. Então, eu acho que Eduardo Leite resgatou um pouco, ainda falta, bastante, da confiança do empresário gaúcho, da autoestima do povo gaúcho, por incrível que pareça. As pessoas não se dão conta de alguns detalhes que vêm acontecendo. Por exemplo, segurança pública. Nos últimos 15 anos, nós nunca tivemos uma sensação de que a segurança pública age e diminui os índices de criminalidade. Assalto a bancos. Quantos nós tivemos nos últimos anos? Praticamente nada. Assalto a mão armada diminuiu. Onde está o problema? Encontro de gangues. Sim. Quem assistiu... Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Quem assistiu ontem, eu assisti por acaso, no domingo, à noite, no domingo espetacular da Rede Record. Na Record. Pena que passou das 11h30, 11h30 é melhor que o olho. Mas tinha uma entrevista com o Cabrini. O Roberto Cabrini. O Roberto Cabrini. Cara, foi uma aula de jornalismo, na minha avaliação, porque eu não sou jornalista, não entendo muito, mas o cara foi muito feliz. E a entrevistada era Flávia, não sei das quantas. É advogada, decriminoso, traficante. e solta um por um. Por quê? Ela foi muito clara. A Constituição me permite, através do meu trabalho, soltar os traficantes, os... A Constituição me dá esse direito. Me dá essa possibilidade. E a minha equipe de trabalho, ela descobriu 2 milhões e meio de um traficante para tirar da cadeia e tirou. Então, assim, é muito dinheiro envolvido. E ela disse uma coisa, quem quiser, por curiosidade, investigue no Domingo Espetacular, essa... Vai no Google, no YouTube. Eu acredito, eu acredito, sugiro que as pessoas assistam a essa entrevista. Tem muita coisa reveladora. Por exemplo, ela disse textualmente que tem muito político, tem muito político, tem muito grande empresário envolvido nessa máquina toda. E aí sobra onde? Guerra de traficantes, guerra de... Não é traficante? Guerra de quadrilha, que não é o traficante. O traficante está longe daqui. Quem está aqui é o soldado do... Os braços. Exatamente. Então, ela citou uma série de exemplos. Aí que está o problema. E falou indiretamente da legislação. Sim. A legislação permite que ela solte... Onde está o problema? Legislação. Legislação e no nosso judiciário comum. Arcabouço judiciário. Se a gente começar a analisar o que está acontecendo com o Moro agora, eu vou te falar o que eu penso sobre isso. Bom, só para... Você cita, e eu concordo, da gestão do governador Eduardo Leite, não acertou em tudo, hein? Não. Mas acertou em muita coisa. Acho que o pior, a pior falha do governador foi com relação à pandemia. O fique em casa, o fique em casa, aqueles mapas, as bandeiras, tudo bem. Passou agora, tranquilo, mas acho que ali podia ter tido uma situação diferente. Mas eu quero voltar um pouco para trás também. Mas ele seguiu o exemplo do Dória. Estava no mesmo partido. Eu quero voltar... É, mesmo partido, mas volta de colisão agora. O nosso amigo de Caxias, que é meu amigo, também seguiu. E eu critiquei ele por isso. É, o Sartori? Não, o Adiló. O Adiló. Bom, eu só queria voltar e dizer que o Sartori começou, e começou tarde, eu já disse isso para ele. No governo dele, começou a reestruturação do Estado. Certo. Ele começou tardiamente. Podia ter começado um pouco mais antes. na minha visão. Ele preparou o Estado e o Eduardo Leite, inteligente que foi, deu continuidade, moldou do seu jeito e deu continuidade. Então, acho que a reestruturação administrativa do Estado, ela tem início lá com o governo Sartori, mas se tivesse entrado qualquer outro, teria deixado tudo de lado. E o Eduardo Leite não foi. E no seu jeito, reestruturou. o cara tirou, claro, que ele usou o recurso que veio do governo federal, mas ele acabou com o parcelamento de salários. O fato que vai ficar não é que o governo federal mandou dinheiro. O fato vai ser que ele acabou com o parcelamento de salários. O que podia ter seguido outra linha. Agora, a minha preocupação hoje, enquanto futuro governador que a gente espera, é que tenha continuidade desse enxugamento da máquina. Porque isso acontece nas prefeituras, acontece nos Estados e acontece na União. Esses enxugamentos terão que acontecer em algum momento. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo e em seguida a gente volta falando mais sobre política e economia. Bate-papo sempre atualizado com o sempre-experto Senair Gomes da Silva. A gente volta em seguida. O que é Flores da Cunha é a vida. Eu sou Matheus Corrade. Eu comecei na Florencia como um estagiário e atualmente eu sou o CEO da empresa. Desde a sua fundação, a Florencia teve a valorização do ser humano, da pessoa, do colaborador como um pilar fundamental na sua história. E o Círculo veio para completar algo muito importante nessa expertise que ele tem da área da saúde, da área das relações humanas. e é uma relação muito transparente. Eu diria que esse é o grande ponto onde a Florencia e o Círculo encaixaram muito bem essa parceria. Os nossos colaboradores têm orgulho de falar isso. E aqui nós somos Círculo. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina dura mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino na esquina da rua Barão do Rio Branco com o Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Está perto do comércio e o pequeno produtor Um futuro para valer De união com mais amor É minha cidade que vejo crescer A felicidade a poucos metros de você Valorize o que há daqui Farroupilha caminhando para um futuro mais feliz Viva Farroupilha Viva e descubra Farroupilha Uma iniciativa assim de lojas Farroupilha A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado e além da linha completa de seguros a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você Borfar Avenida Júlio de Cacilhos 1325 Centro Fones 2628 2200 Watts 5499 99146 9446 Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do grupo Bigfer no país Nossas fábricas tem mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha no Rio Grande do Sul em Curitiba no Paraná e em Votuporanga em São Paulo Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro metal mecânico linha branca metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior Temos frota própria o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional Estamos andando no caminho certo Comer bem não precisa ser caro mas precisa ser saudável e saboroso A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato Todo dia um cardápio diferente balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita De segunda a sexta-feira tenha uma explosão de sabores em cada colherada e para o final de semana você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar Divinas Marmitas Caseiras levando saúde em forma de refeição a marmita perfeita para o seu dia A Bitcoin está pique recém solteira Mudou o status apagou as fotos e está exalando liberdade por aí Agora ela não se apega mais Pode vir positivo ou negativo que o coração está aceitando todo mundo Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa Já pode avisar que a mãe Bitcoin está on e roteando para negativados também Vem pra cá Chame no What's 9 8402-3364 Existe o consumismo e o consumo consciente Existe o individualismo e a cooperação Pra tudo existe a alternativa Nós somos o Cicred Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando tu vê que tu está Estão fechando todas as portas Tu não vai conseguir fazer aquilo Que tu vai te consagrar E tu já é consagrado Tu vai confirmar a tua consagração Abandono o barco Agora abandonou o barco atirando E aí abrem uma reunião Que só saiu palavrão Mas palavrão é o vocabulário do Bolsonaro Não tem nada novo quem não sabe que o Bolsonaro fala um monte de palavrão é só assistir agora quando ele trocou o ministério para ser cabos eleitoral dele esses caras todos vão puxar voto para ele, começando por Tarcísio de Freire, então o Moro fez uma grande bobagem ter aceito o convite e outra depois foi ir para os Estados Unidos e prestar assessoria jurídica à família Batista pois é, então tem umas ele dá a impressão que ele condenou e? ele levou um tiro perto da orelha e ficou tonto ele começou a andar em volta, tipo cachorro para procurar o rabo, ele não achou o rabo até hoje porque a besteira que ele fez agora por último, é o supra-sumo de tudo que ele vinha fazendo veja, porque ele fez isso, condenou ele foi dar assessoria, mas para aí um pouquinho aonde está a lógica nisso aqui? a coerência nisso aqui aí depois ele vem, pega o Podemos do seu Álvaro Dias, porque todo partido tem seus donos sim, tem seus caciques e teve todo o apoio, recebeu dinheiro para as viagens dentro do país ele esteve em 200 cidades do Brasil mostrando a cara ele contratou fonoaudióloga para melhorar a dicção dele que ele fala meio engraçado aí teve uma esteticista para melhorar a aparência dele e assim foi tratamentos estéticos, visuais deram um trato nele aí vem o União Brasil e diz, Moro, quem sabe tu vem para cá ele não deu tchau para os seus companheirinhos virou as costas e saiu isso não é a atitude de um homem que chegou onde chegou ele está queimando, ele está rasgando o seu currículo cada atitude dessa porque essa atitude tem que ser analisada à luz da razão o que aconteceu? qual o motivo? mas chega para o Álvaro Dias e seus comparsas e diz, meu amigo, eu estou saindo o União Brasil por isso, mas isso muito obrigado vocês querem alguma devolução? agora estão acionando ameaçando pelo menos acioná-lo na justiça para que devolva os gastos que ele fez por um partido e vai assinar com o outro aí eu pergunto qual é a coerência de uma pessoa dessa? qual é a coerência do Leandro de chegar aqui fazer um um planejamento de futuro dentro dessa agremiação e no outro dia assina vamos dizer qual é a outra sai dessa agremiação e entra um outro que é concorrente pare um pouquinho elas são iguais? não cada partido político tem o seu estatuto pena que não são seguidos mas se o meu estatuto não serve eu nem começo porque eu tenho que ler o estatuto primeiro por isso que eu não entrei em nenhum partido porque eu li todos os estatutos e tu não te enquadra neles não enquadra não tem nenhum lá que diga que a gente pode falar mal do partido que a gente possa falar bem de um adversário bom, eu quero tratar contigo um outro assunto eu não tenho aqui os números mas não quero entrar nos detalhes também mas olha a chamada é esta nós temos 513 deputados federais na Câmara Federal um em cada cinco deputados trocaram de mandato durante a janela partidária que começou lá no dia 2 trocaram de partido trocaram de partido desculpa não de mandato não de partido a janela partidária começou lá no dia 2 de março foi até o dia 1º de abril até as 23h59 do dia 1º de abril o partido que mais cresceu é o PL é a força do presidente da república é a visualização porque nessa turma não tem santo porque o Centrão engordou agora pois é o PL é o maior partido da Câmara seguido do Progressistas depois ele vira um republicano se não me falam agora bloco bolsonarista majoritariamente agora se ganhar um outro o outro vai ter o bloco maior pode escrever porque historicamente há quantos anos neste país em nome da governabilidade todo mundo acompanha o presidente ou tu acha que o Partido Progressista acompanharia Lula por identidade programática de identidade filosófica de partido ler o estatuto do PT eu não tinha lido eu não tinha que estar no Progressista tinha que estar no Partido dos Trabalhadores então eu acho que no Brasil o que falta para nós e eu estava lendo uma reportagem uma matéria afinal sobre o o QI do brasileiro de uma forma geral a capacidade que o brasileiro tem de discernir as coisas e eu estou incluído nisso eu não me preparei para ter um discernimento melhor eu procuro ficar atualizado e procuro entender as coisas como elas são tem uma certa lógica de vida e das coisas que eu vejo agora o nível intelectual do brasileiro enquanto outros países 70, 80, 90 o nosso é 60 então nós temos muito abaixo então nós temos que começar e eu percebi isso quando eu trabalhei com uruguaios em Caxias lá em 1979 trabalhei até 80 com os uruguaios no Chateau La Cave e um uruguaio sabia mais geografia do que nós brasileiros a geografia do Brasil não é do Uruguai do Brasil ele sabia mais história do Brasil do que nós brasileiros nós me incluo então há uma falta de cultura geral quando nós aprendemos português e matemática no passado que hoje mudaram até o nome era suficiente ah minha mãe dizia assim aprendendo a fazer conta e ler tá bom a tua mãe não deve ser muito diferente depois tu tu logo passou pra prateleira de cima como se chama hoje e foi fazer jornalismo então essa falta de uma cultura de uma base que a gente possa interpretar Bolsonaro disse uma coisa que é verdade manda os alunos do segundo grau ler um texto e interpretar eles vão falar qualquer coisa menos a interpretação do que o texto quer dizer então a nossa a nossa educação ela vem ficando cada ano pior cada ano mais decepada exatamente cada vez menos conteúdo sim o aluno se ocupa com um monte de bobagem que não tem nada a ver com uma cultura pra vida uma cultura pro mundo e aí por isso que tantos têm dificuldade quando saem daqui vão lá fora com certeza bom temos mais dois minutos algo mais que tu querias acrescentar eu achei que ela estava nos mandando embora quase quase não eu acho o o Adamat que continua afirmando que Lula não vai disputar essa eleição aliás ele deu uma declaração dizendo de que em nome da democracia ele até poderia abrir mão da candidatura à presidência da república aliás a única uma das únicas principais candidaturas que ainda não disse sou candidato mas falta o sim vou ser candidato e tem um outro detalhe interessante também agora te interrompendo que eu tenho observado como jornalista percebo vamos pegar vamos fazer um corte nos últimos seis meses as pesquisas eleitorais eu não estou duvidando das pesquisas eleitorais mas as pesquisas eleitorais começaram com um cenário Lula liderando Bolsonaro por baixo Lula vem caindo Bolsonaro vem subindo alguma coisa tem por trás saiu uma fake nesse final de semana recebi um vídeo mostrando o movimento de 7 de setembro dizendo que o Bolsonaro tinha lançado a candidatura dele então vai para as redes sociais todo mundo recebe só que não é é 7 de setembro não é lançamento nem teve ainda lançamento porque nem pode sim não pode a legislação não permite mas tem muita gente passando isso adiante como uma coisa as três poderes a praça cheia isso vai ser uma vai ser uma grande dificuldade vai ser agora as pesquisas o que está o que está acontecendo na realidade agora começa a aparecer depoimento de Gomes Ciro Gomes Ciro Gomes que ele sabe muito do PT ele conviveu muito perto porque eu sempre disse que o PDT é um puxadinho do PT então eles convivem muito umbilicalmente ele sabe e ele está abrindo a boca e falando fica quieto Lula a gasolina está cara por isso 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 a roubalheira nas refinarias que eram para estar funcionando e não estão então compra lá a Passadena e foi foi ele disse tudo isso o Ciro Gomes e ele vai para a disputa ele vai ele tem que ter os palanques para dizer as bobagens dele então o Partido dos Trabalhadores estão pagando muito caro pelos erros que fizeram vai 100 anos precisando recuperar um vereador de farroupilha que é defensor da candidatura do ex-presidente Lula me disse assim a da mate vai ser a campanha mais fácil de fazer para o Lula tu imagina eu chegar em Nova Milano e dizer para o pessoal de Nova Milano olha tu lembra da época do Lula tu tinha geladeira cheia quanto pagava de gasolina dois pila e pouco não sei o que e agora será que pega esse não pega mais não pega mais porque o brasileiro tu fazia churrasco hoje tu não faz mais churrasco mas de uma forma geral as pessoas começaram a entender que isso não basta o desemprego hoje sete anos que não estava tão baixo como está hoje mas tem 11 milhões de desempregados tu procura preencher 10% das vagas da nossa região tu não vai conseguir nós estamos com quatro vagas o Ricardo precisa quatro pessoas para trabalhar no furgão nem para o escritório tu não consegue mais que eu sempre brinquei se tu botar anúncio para 12 pessoas para trabalhar no computador vai ter 13, 15 não nem ali tu não consegue mais as pessoas chegaram no momento da vida que perceberam que dá para viver sem trabalhar isso é um castigo que o Brasil vai pagar caro por isso lá na frente vai pagar é cultural porque eu dizia para o meu pai se o senhor tivesse esperado para me ensinar a trabalhar depois dos 16, 17 anos eu juro que eu não ia mais aprender e eu falando nesse final de semana com as pessoas do cabelinho branco igual ao meu eu fiquei envergonhado porque comecei a trabalhar com 6 teve gente que começou antes teve gente com carteira assinada com 11 eu tive que esperar até os 17 para assinar a minha então veja quantas pessoas tu conversa de cabelo branco começaram a trabalhar com 10, 11 anos e nenhum é sequelado e nenhum se arrepende é verdade elogia o pai eu estava lembrando no final de semana também a idade do meu filho ele está com 6 anos eu na idade dele eu tirava leite olha só de uma vaquinha lá na terceira légua olha só claro que era só para o nosso consumo e eu tinha os braços tão pequenos que eu não conseguia alcançar do outro lado então eu tirava dois tentos de um lado depois eu mudava o banquinho para o outro lado e a vaca era holandesa holandesa se fosse o Zebul eu duvido que o senhor tirasse via P.A.I. via P.A.I. só foi-se até a próxima então obrigado um abraço a todos a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário com mais uma edição da entrevista do dia até lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri